Se você puder, abra sua Bíblia agora, lá em Lucas capítulo de número 15, versículo de número 8. Lucas 15 e 8, você que vai chegando agora, seja bem-vindo. Nós vamos nessa programação até o meio-dia, depois tem mais louvor, tem mais adoração. Então, você não vai ver aqui a programação sendo parada para tocar comerciais. Já percebeu isso? Você que é novo ouvinte, você não vai ver a gente ter que correr para terminar uma mensagem ou uma oração para tocar um comercial naquela hora e tal. Quem sustenta aqui a Rádio Novas de Paz é o povo de Deus através das suas ofertas, os abençoadores. Às vezes nós tocamos alguns institucionais entre um programa e outro. É tão mínimo que os irmãos nem percebem, mas a graça de Deus tendo sustentado através da oferta daqueles que amam essa obra, a Rádio Novas de Paz. Já vai fazer quatro anos que somos a rádio mais ouvida do estado de Pernambuco, de todos os segmentos, a Deus seja a honra, a glória e a exaltação. Mas a alegria é nossa e mesmo reconhecendo a Deus em tudo, a gente reconhece não só Deus, mas que isso é um milagre de Deus. Diz assim o texto sagrado para a gente já se preparar para o nosso momento de oração, não é? Você que já está conosco aqui todos os dias, já conhece a programação e sabe que todos os dias, por volta das 11 horas, nós estamos numa corrente poderosa de clamor unindo milhares de pessoas para orar. Falando em oração é até o tema do programa de hoje, né? Nós vamos falar hoje que a oração é o remédio para vencer a ansiedade. Então você que está chegando, vamos orar juntos em nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado, lá em Lucas capítulo 15, versículo 8. Ou qual a mulher, Jesus, isso é a palavra de Jesus, né? Jesus está contando uma história aqui. Ou qual a mulher que tendo dez dracmas ou dez dinheiros, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus queridos e amados irmãos, esse capítulo de número 15, ele é bem interessante. E se você quer uma orientação ou uma leitura, uma sugestão de leitura bíblica, eu deixo essa atividade para você, neste dia, para você ler todo o capítulo de número 15. O capítulo de número 15, você vai ver três histórias. Jesus contando três histórias. E por que, pastor Júnior, Jesus vai contar a história? Jesus vai contar a história para facilitar o nosso entendimento acerca do reino dos céus. Todas essas três histórias do capítulo 15, traz uma verdade, traz uma simbologia do reino de Deus. Eu acho que você há de concordar que nós temos dificuldades de compreender as coisas espirituais. Eu acho que você reconhece isso, porque nós vivemos em um mundo natural. Se não bastasse isso, a gente ainda tem o pecado dentro do nosso corpo, entranhado na nossa natureza. Então, tudo aquilo que é de Deus, espiritual, a gente fica olhando assim e precisa do Espírito, de Deus, para discernir as coisas espirituais. Senão, a gente vai achar tudo muito estranho. A gente vai achar tudo muito distante da gente. Então, essas três histórias revelam um pouquinho do reino de Deus. Eu li a segunda história desse capítulo. A primeira, depois você vai ler, vai falar sobre um pastor que perde uma ovelha. Ele tinha 100 ovelhas e aí perde uma, ele procura achar a ovelha, tal e tal. A segunda história é essa que a gente vai falar. A terceira história é do filho perdido, do filho pródigo. Mas eu não quero falar nem da primeira história, nem da terceira. Eu quero falar da segunda história, para a gente orar e falar com Deus nesta manhã de quinta-feira, aqui na Rádio Novas de Paz. A segunda história é a história de uma mulher que perdeu uma dracma. Ela tinha 10 dracmas e perdeu uma dessas dracmas. E quando nós falamos de dracma, dracma a gente não trabalha. Eu acho que você nunca teve uma dracma, eu também. Então, vamos substituir essa palavra de dracma por valor ou dinheiro. Há quem diga que essas dracmas, elas tinham valor, por exemplo, de uma aliança para os noivos. Se você imaginar que sem aliança, imagine, perto do casamento você perde a aliança. Tem casamento sem aliança? Não. Vai ter que achar aliança. Então, essas dracmas não eram apenas um dinheiro ou um valor. Mas era algo que trazia um simbolismo muito grande para aquela mulher. É como que dissesse assim, ela tinha 10, perdeu uma, não faz sentido mais às 9. É mais ou menos essa a ideia. Tem que achar. É aquela peça que completa um conjunto de valores. É isso que eu queria que você entendesse quando eu falasse de dracma. É algo que não dava para aquela mulher simplesmente fazer que não tinha acontecido nada. Era algo fundamental na vida dela. Tinha 10, perdeu uma. E agora, pastor Júnior, o que fazer? Tem que achar. Isso mesmo. Tem que achar. Então, vamos lá. Vamos achar essa dracma. E para achar essa dracma, aquela mulher, ela acendeu a candeia. Essa expressão, acender a candeia, fala de trazer a presença de Deus para perto. Trazer a presença de Deus para iluminar aquilo que está ainda em escuridão. Por exemplo, você que está vivendo um problema aí dentro do seu casamento, ou na sua casa, no seu matrimônio. Você que está vivendo um problema aí dentro do seu comércio. Você que está ainda com dificuldade de entregar alguma área da sua vida a Cristo. Ainda tem uma parte do seu coração que a luz de Deus não chegou lá. Então, é hora de você acender a candeia. É hora de você entregar essas partes mais íntimas da sua alma a Cristo. É hora de você, através da verdade, através do arrependimento, através da confissão, você dizer, Deus, até hoje, essa área da minha vida não tem provado a tua luz. E eu quero, eu quero, Deus, eu quero achar o que eu perdi. Aquela mulher estava dizendo isso em outras palavras. Aquela mulher, ela estava dizendo assim, eu preciso fazer uma varredura em todos os lugares da minha casa. E eu só vou descansar enquanto eu achar. Aquela mulher sabia que a dracma perdida estava na sua casa. Se você parar direitinho, você sabe, mesmo alguém dizendo que não tem jeito, até mesmo a sua visão humana está ali dizendo que não tem jeito, mas lá dentro do seu coração tem uma voz gritando e dizendo, tente mais uma vez, vá à luta, não sinta agora, ou não, melhor dizendo, não se dê por satisfeito o fato de você perder e deixar perdido algo de tão valor, de tanto valor. Você não pode ficar satisfeito com isso. Tem uma voz dizendo lá, e essa voz não é voz de homem, essa é a voz de Deus na sua vida. Estou cansado, pastor, mas tem uma voz lá dizendo, vá em frente. Pastor, estou desapontado, pastor. Eu estou, pastor, destruído. Eu já não sei mais o que fazer, mas pare um pouco, ore conosco que você vai perceber que tem uma voz dizendo, vá, vá, meu filho, vá, meu filho. Eu sou misericórdia na sua vida. Eu sou graça, eu sou milagre, aleluia. Eu sou vida, eu sou luz, vá. Aquela mulher, ela tem a primeira atitude de acender a candeia, mas ela não só acende a candeia. O texto diz lá em Lucas 15, 8, que ela além de acender a candeia, ela varre a casa. Isso fala de uma limpeza. E tem coisas, irmãos, que nós podemos fazer. Infelizmente, nós tomamos para si alguns costumes que não são bons. Às vezes, nós entramos pelo caminho, sabe, do comodismo, fica por ali mesmo e tal. É, pastor, eu vou ver, né, o que é que dá. E aí fica meio parado. Na vida espiritual, a sua paralisia ou o seu descanso além da conta vai lhe levar para as garras do pecado. Se você não atentar, se você não reagir, você não só vai pecar, mas você vai cair na imoralidade. Isto mesmo, isto mesmo é um processo. Um processo. Isto é um processo. Ou você decide reagir e varrer. Isto fala de uma ação de purificar o seu ser. Perceba que eu estou levando para o campo pessoal. Você, 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 é você. Pare com isso, olha. Em nome de Jesus, vamos fazer um acordo aqui. Pare com esse negócio de querer culpar os outros. Isso é comportamento dos fracos. Daqueles que têm a mente pequena. Daqueles que estão satisfeitos em ficar onde estão. Mas aqueles que querem e foram chamados por Deus e entendem que Deus lhe chamou e lhe salvou para você produzir, para você levar e dar o melhor para a sua família, para você empreender, para você crescer, para você trabalhar, para você sair dessa situação, para você galgar um espaço melhor aqui nessa vida. Essas pessoas, elas não vivem com pano dos outros. Elas culpam a si mesmo. E isso é bíblico, viu? Isso não é um conselho humano, não. É um conselho bíblico. A Bíblia diz que se quer... Como é que se queixe o homem? Que se queixe o homem? É uma pergunta. Aí a Bíblia responde isso. Se queixe dos seus próprios pecados. Pare com isso. De ficar... Estou nessa situação, pastor, porque também eu casei com essa benção aí. Estou assim, pastor, porque também... Olha, me passaram a perna. Olha, pastor, também estou assim por causa disso. Por causa disso. O tempo, a energia que você gasta procurando. O culpado. Porque você perdeu a dracma. É muita energia. Você poderia estar gastando essa energia procurando a dracma. Recomeçando. Tudo de novo. Levantando a cabeça e dizendo eu vou para a batalha. Eu não quero saber. É da vida de seu ninguém. Eu vou cuidar das minhas coisas e pronto. Eu vou focar na minha família. No meu Deus. E outra coisa, quem quiser vir comigo, venha. Para ajudar. Se for para atrapalhar, desapareça logo da minha vida. Vai, desapareça logo, logo, logo. Porque eu não tenho tempo, não. Eu não tenho tempo para muita besteira, não. Eu quero ir avante. Vim comigo, venha. Se não quiser, desapareça logo. A conversa tem que ser essa. Eu tenho uma dracma, está perdida e eu vou encontrar. Eu vou encontrar, eu vou encontrar, eu vou encontrar e pronto. Porque eu sei que quem está comigo é Deus. Eu sei que quem está comigo é Deus. Então, acende a candeia, varre a casa, isso fala de purificação, inclusive daquilo que nós precisamos retirar da nossa vida, daquilo que nós precisamos colocar para longe mesmo, aquilo que atrapalha, aquilo que é lixo, aquilo que... E aqui vale dizer o seguinte, irmãos, tem coisa na nossa vida que não é pecado, mas é um atrapalho sem fim. Você compreende o que eu estou falando? Você concorda comigo que tem muitas coisas na nossa vida que não é pecado, mas é um atrapalho, um atraso de vida que não tem fim. Você compreende o que eu estou falando? Quando a expressão aqui diz varrer a casa, inclui essas coisas. Tem coisa que não lhe coloca para frente. Tem coisa que atrasa tudo na sua vida. Essas coisas você deve varrer da sua vida. E aquela mulher, por fim, ela buscou com diligência, ou seja, ela levou a sério e ela cumpriu etapas até encontrar a tal dracma. Eu pergunto, você tem disposição de encontrar aquilo que você perdeu? E muitos pregadores exploram a visão de que aquela mulher perdeu em casa. Isso tem muito valor realmente nesse texto. A mulher perdeu dentro de casa. E é dentro de casa. É nos valores familiares. É na preservação desses valores que nós construímos através de degrais uma ponte para o nosso futuro, para a prosperidade, para sairmos para sairmos da situação que nós estamos hoje. É através dessas estruturas ou da estrutura familiar. Dentro de casa é o maior desmantelo, não vá avançar, não. Resolva logo dentro de casa. Resolva as coisas dentro de casa. Quando eu digo resolver, não é ficar as mil maravilhas, não, porque nem sempre fica como a gente quer, como a gente sonha. Mas é ter disposição a todo momento de fazer o necessário que tiver o seu alcance para que as coisas sejam resolvidas dentro de casa. Porque não dá para seguir com uma dracma perdida. Não dá, 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 não dá. Tem jeito não. Tem jeito não. A mulher, ela achou a dracma e fez uma festa com as amigas e vizinhas dizendo Alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida. Vamos fazer festa. Aleluia. Porque o que estava perdido eu achei e venha comigo aqui e vamos se alegrar. Aí Jesus agora diz que assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende ou um pecador que é encontrado. Portanto, meus queridos e amados irmãos, você que para agora escuta essa palavra, você que diz Pastor Júnior, Deus está falando comigo, Pastor. Não tem como, Pastor, a gente não sentir a graça e a presença de Deus diante da palavra dele. Eu respeito essa palavra, Pastor Júnior. Eu preciso dessa palavra. Eu reconheço, Pastor, que na minha vida eu perdi sim e está perdido e está perdido algumas coisas principalmente dentro da minha casa. Pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa, Pastor. Eu vou tomar a decisão agora de procurar trazer mais a presença de Deus para a minha vida e para a vida da minha família, Pastor. Eu vou tirar, Pastor, eu sei que não é fácil, mas eu vou tirar os atrapalhos da minha vida, Deus vai me ajudar sozinho, Pastor. Olha, Pastor, eu vou lhe dizer uma coisa, sozinho, Pastor, a gente não consegue. Tá, você falou um negócio certo, sozinho a gente não consegue. Eu sei, eu estou aqui falando, mas essa palavra é para mim também, viu? Não fique pensando que eu sou diferente de você, não. Eu não sou diferente de você. Eu não sou diferente de você. os mesmos desafios que você passa para vencer seus pecados, eu também estou aqui lutando para vencer os meus. Eu vi alguém falando algo que achei interessante, a pessoa dizendo, eu sou pior do que você imagina. É, eu não ganho nada espiritualmente falando, você achando que eu sou, oh, eu não sou, eu sou uma pessoa comum. eu sou seu irmão em Cristo. Eu faço parte da sua família espiritual. Então, essa palavra é para mim também. Eu fico pregando aqui e fico às vezes até meio constrangido, porque eu sei que eu preciso retirar da minha vida algumas coisas que me atrapalham, mas atrapalham de verdade, viu? Toma meu tempo, toma meu dinheiro, me deixa estressado e não me leva para canto nenhum. fazendo. eu vou deixar eu vou deixar